Música Os constantes aumentos no preço dos combustíveis preocupam taxistas e mototaxistas. As categorias alegam prejuízos e já estudam a possibilidade de reajustes nos preços para o início do próximo ano. Os taxistas e mototaxistas de Rio Branco estão sentindo no bolso o peso dos reajustes no preço dos combustíveis no Acre. Conforme um levantamento de alunos do curso de economia da UFAC, desde janeiro deste ano até hoje, a gasolina subiu 20% nas bombas. Com este cenário, o presidente do sindicato dos mototaxistas alegou que não sabe mais o que fazer, porque este ano já houve aumento na tabela de corridas, mas quando a gasolina estava com outro valor, mais baixo. A categoria espera agora a chegada de mototaxímetros, nos próximos dias, para evitar as perdas nas corridas. Estamos criando o aparelho que vai dar uma qualidade melhor, vai dizer o valor estipulado da corrida. A partir da colocação do aparelho, se o aumento da gasolina vier a subir novamente, vamos pensar num novo reajuste na tabela do motaxi. No caso dos taxistas, 40% do dinheiro arrecadado é para o combustível. Mas como os preços do produto estão mudando constantemente, a categoria acumula prejuízos. No período entre os anos de 2011 e 2014, não houve alteração no preço do serviço desses profissionais. No início deste ano, os taxistas conseguiram aprovação do Conselho Tarifário do município e da prefeitura, para um aumento de 20% a 22% nas bandeiras. Agora a gasolina tem um preço bem superior ao deste período. Ainda assim, o representante do sindicato dos taxistas afirmou que não pode penalizar a população com mais um aumento no custo da corrida. Nos preocupa porque esse dinheiro deixa de estar dentro da nossa casa, para os nossos filhos, e vai para o posto, vai para o governo. E chega uma situação que a gente não suporta. É complicado para a categoria ter que absorver sempre esses prejuízos sem passar a ninguém. O sindicato dos taxistas ainda não sabe o quanto os profissionais perderam de lucro com as recorrentes alterações no preço do combustível. Eles pretendem fazer uma nova planilha de custos em dezembro, para decidir se o valor da corrida será reajustado. Se o sindicato optar por mais um reajuste, ele só deve chegar nos primeiros meses de 2016. Há sempre uma avaliação. Essa avaliação vem de cálculos necessitários mesmo, como você precisa ter esse aumento. Não posso dizer que seja o caso agora, apesar de nós tivermos mais de 20% de aumento. Mas nós vamos sentar com a categoria e com o poder público e vamos fazer uma avaliação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho